Veja bem, meu bem, sinto te informar Que arranjei alguém pra me confortar Este alguém está quando você sai Eu só posso crer, pois sem ter você nestes braços tais Eu quis amar, mas tive medo Eu quis salvar meu coração Mas o amor sabe um segredo O medo pode matar o seu coração Água de bebê, água de bebê, câmera Água de bebê, água de bebê Ela vem com o seu vestidinho azul Olha pra o sol e diz Ai, como eu estou feliz Pra lá, pra cá, pra eu te agarrar Você não quer me pegar Ai, ai, meu Deus, eu vou me desprezar Não pena não vou deixar Não pena não vou deixar Eu vou deixar Eu vou deixar Eu vou deixar